O que está aqui em Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 7, diz assim Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele também vai colher. Eu tenho notado, Fábio e todo mundo que nos assiste, que um dos momentos onde as pessoas mais pecam é exatamente no momento de relaxar. O baralho, eu não recomendo o baralho como uma forma de diversão para pessoas cristãs. Por quê? Por uma série de motivos, vou dar alguns. Primeiro, o baralho, ele está muito ligado ao jogo, ele está muito ligado a palavrões, a ambientes não cristãos, a bebida alcoólica. O baralho, ele está ligado à adivinhação, ele está ligado à bruxaria, ele está ligado à feitiçaria, à adivinhação de todo tipo, tarô. O baralho foi criado em 1392 por um assessor do rei Carlos. O rei Carlos era o rei da França e ele já estava sofrendo de debilidade mental. Então, a sua mãe disse assim, Alguém crie um brinquedo para esse homem ficar entretido enquanto a gente governa o país. Então, o rei Carlos criou-se esse brinquedo, onde esse homem que criou o baralho para o rei Carlos, ele, na verdade, criou uma sátira e uma gozação do Evangelho. Segundo esse próprio homem, o rei é o diabo, a dama é Maria e o valete é Jesus. Dessa forma, Jesus seria filho de uma relação entre Maria e o diabo. E todas as outras cartas ali também têm símbolos. Por exemplo, o baralho, ele vai até o 10, exatamente porque era um desprezo desse homem pelos 10 mandamentos. Isso que eu estou dizendo aqui não é algo criado, imaginado por religiosos, não. É algo realmente comprovado pela história. Então, o ambiente do baralho e do jogo do baralho, nunca foi um ambiente saudável, nunca foi um ambiente cristão. Eu não consigo imaginar Jesus jogando baralho com os discípulos, mesmo para se divertir. Então, na verdade, o que é o baralho, Fábio? O baralho é uma tentativa de zombar de Deus, de rir de Deus, de gozar do Evangelho enquanto você se diverte. E aí, naquele momento, se envolve tudo, vícios, bebida, jogo, prostituição. Eu não consigo imaginar o baralho como uma coisa inocente. E eu sei que muita gente cristã tem ido para o lado do baralho. Só que o baralho, ele foi criado com um propósito terrível. Em várias religiões do mundo, o ocultismo, por exemplo, na Índia, tem um baralho na Índia especial que tem dez naipes. Sabe para que são os dez naipes? São as dez encarnações do Deus Brahma. Então, o tempo inteiro o baralho está associado com pecado, com mentira, com engano, com dissimulação. Eu e você nunca vamos conseguir imaginar a quantidade de pessoas que já perderam a vida ou perderam todos os seus bens num jogo de baralho. Então, eu acho que o baralho é uma zombaria de Deus, de tudo que tem a ver com Deus, do seu reino, e que um cristão verdadeiro não deve nunca, de forma nenhuma, se envolver com o baralho. Porque desde a sua criação até hoje, eu não consigo ver um momento onde o uso do baralho foi feito para glorificar a Deus. Nem tudo que é feito tem que ser religioso para agradar a Deus. Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, se o baralho fosse um jogo inocente, mas não. Desde a sua criação, ele sempre teve um propósito de ofender a Deus. Então, eu não recomendo o baralho para ninguém que nos assiste.